Hoje é dia de polemiquinha em Brasil, hoje é dia de confusão, hoje é dia de tiros, gritos e correrias, hoje é dia de live política, sim, sim, eu já tô aqui ó, até os cabelos em pé pra fazer eu trocar gilho, bacana. Hoje é dia de conversar, de bater papo com o Fernando Haddad, amanhã tem Fernando Henrique Cardoso, lembrando que quarta tem Luciana Gimenez e o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, sexta-feira tem Lília Cabral, quinta, eu esqueci quem é quinta, mas era gente tão boa, a quinta tem Antônio Calone falando o livro novo dele e o João Cleber, lembrei, a garoto, a garoto, segunda a sexta, sete da noite eu faço live aqui, avisem, divulguem, espalhem a notícia, semana que vem temos Amoedo e temos Marcelo Freixo, para falar de política. Eu comecei fazendo as lives, conversando, batendo um papo com amigos, pessoas que eu conheci, daqui a pouco eu fui indo pra pessoas de um modo geral, que eu não conhecia, mas que admirava, gostava, ou tinha alguma vontade de bater papo, e aí resolvi arriscar nas lives políticas, deu super certo com o Ciro Gomes, deu super certo com a Marina Silva, e hoje eu faço com o Fernando Haddad. E aí toda live, eu sempre deixo funcionando os comentários e tal, mas em live política, eu tiro, porque as pessoas não têm maturidade pra conseguir ouvir o político falar, sem ficar loucas lá de lá. Claro que eu estou generalizando aqui, mas então eu tiro os comentários e fico batendo papo com a pessoa. Geralmente o papo vai longe, isso é muito bem, isso é muito bom. Então eu estou contando com isso hoje também. Lembrando também, pra vocês baixarem o aplicativo do Porta dos Fundos, que é de graça no celular de vocês, pra vocês assistirem os videozinhos aí, toda segunda, quinta e sábado tem vídeo novo, além de uns vídeos que a gente tem feito especialmente pra quarentena, pra esse corona louco. Feliz dia das mães, pra quem é mãe, um beijo pra todas elas, que estão, espero eu por aqui, minha mãe acabou de passar por aí, Dona Isabela, ontem mandei pra ela uma cesta de café da manhã de dia das mães, muito fofo, luxo. Muito bem, vou conversar, é, a cara tá amarela mesmo ali, mas é a questão da luz, ó, porque aqui fica uma cor, aqui fica outra, não é hepatite, e eu não tô com a mão amarela. É, vamos conversar nossa live, deixa eu ver se o Haddad já tá por aqui, deixa eu ir lá ver, ontem que meia minha mão, menina, chato pra caramba. E a Gabi, minha amiga da escola, do Estúdio Neves, tá por aí passando, Paula Miller presente também, ó o Bené, Bené tá aqui também, muita gente legal pra ver. Vamos ver se o Haddad já está por aqui, ele deve estar chegando. Fernanda Lima, um beijo pra você, espero que a pequena coisinha esteja bem, meu Deus. É verdade, não chamei o Gregório, né? Vou chamar o Gregório pra fazer live, porque o Gregório tá meio enlouquecido, ele tá em casa gravando o Greg News em casa, com a criança em casa, tudo junto em casa. Então eu tô deixando ele também respirar um pouquinho, coitado. Vamos tirar essa sobrancelha aqui, eu tô no closet da minha mulher, por isso que eu tô nesse cachaluz tão bacana. Vamos lá, já chamei o Paulo Gustavo, o Paulo Gustavo já esteve por aqui. Vamos ver Haddad se já chegou, se já está por aqui. Fernanda Haddad, se já estiver por aqui, manda um oi, manda um abraço, manda um estamos aqui e eu te puxo pra dentro da conversa. Eu ainda não o vi aqui, se vocês viram, me falem. Eu quero conversar com... Ah, o Edmundo, eu tinha combinado com o Edmundo, sabia? Eu tinha esquecido de fazer um dia Vasco, fazer Juninho, Pernambucano e Edmundo. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Sim, sim, e daí? O que eu posso fazer? Mas o pessoal já tá chegando, tem família, a Flá já tá aí, minha prima. Ah, ele tava numa outra live com o Lula, é? Então tá bom, deixa ele tá lá, tava lá, se... Como é que se fala? Se abastecendo lá com... Vamos falar de Lula aqui, lógico, não tem como não falar. Vamos falar de tudo um pouco. Mas deve estar acabando lá e ele aparece aqui. Enquanto isso, a gente fala aqui com as pessoas que estão aparecendo, lembrando que semana... Ah, falei com o Romário também, o Romário tinha confirmado, tá? Lembrando, semana que vem a gente tem o Amoedo e o Freixo. Temos também semana que vem Geraldo Luiz. Temos semana que vem Margarete Menezes e Bruno Galhaço. Olha que maneiro. E Mayara e Maraíza. Caraca, semana que vem também tá legal, hein? Isso que tá bacana, essas lives. Olha o Fernando Haddad oficial que entrou. Desesperado. Conseguiu tomar uma água, Fernando? Peraí, deixa eu chamar. Então vou fazer o seguinte, minha gente. Vou chamar o Fernando Haddad pra bater um papo com a gente. E nesse momento eu tiro os comentários das pessoas. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Desativei comentários e chamei Fernando Haddad pra dar essa conversa. E a conta de... Esse bolho de internet tem estado ruim, sabia? Olá, olá. Fábio, grande prazer em estar com você. Como vai? Tudo bem por aí? Tudo ótimo. E você? Tudo certo. Fazendo muita live? Rapaz, eu tava saindo de uma, não me deixavam sair. E eu tenho o cara me esperando lá. Mas consegui. Finalmente tô aqui com você. Que bom. Com muita satisfação. Fã do teu trabalho. Obrigado. Fã do teu time aí em vários ambientes que você circula. Acompanho com muito interesse o humor que você faz, as tuas intervenções. Muito interessante. Muito prazer. Obrigado. De verdade. E você, como tá na quarentena, tá conseguindo se preservar direitinho aí? Rapaz, eu não saio de casa tem muito tempo. Perdi a conta mesmo. Porque eu vim da Europa, eu tava na Europa, com a pandemia lá. Então, quando eu voltei pra cá, o meu médico falou, você já entra em quarentena pra gente saber se você veio contaminado. Claro. E aí eu passei os 14 dias de lei pra saber se eu tinha algum sintoma. Não tinha sintoma nenhum. Mas daí entrou a quarentena em São Paulo. Então, engatou uma coisa na outra. E eu não saí de casa desde então. Mas eu tô trabalhando com você, né? Dando aula, palestra, participando de reunião virtual. Então, na medida do que é possível, né? Eu tô com as minhas atividades em dia. Mas em casa. Sempre em casa. Bom, que bom. Pessoas perto de você, alguém que já pegou o coronavírus, você conhece, assim, gente muito próxima? Olha, infelizmente, hoje nós tivemos a notícia, a minha esposa, duas colegas dela de escola ficaram viúvas. Meu Deus, que loucura. Soubemos hoje isso. Ficamos aqui mal de manhã. Aquela de manhã recebeu a notícia de duas colegas que perderam seus maridos. As duas do ano dela do colégio, do ensino médio. Puxa vida. Então, assim, tá perto de todo mundo, né, Fábio? É uma coisa... Tá chegando, né? O cerco tá se fechando, né? É, porque muita gente... Graças a Deus tem gente que é entubada, que vai pra uma outra e sai. Mas, infelizmente, tem gente que tá ficando, né? Então, antes... Você é muito triste. Você tá aí em São Paulo, muito triste mesmo. Você tá aí em São Paulo, falou de São Paulo. Então, eu queria começar falando de São Paulo, porque eu tô aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho visto bastante o Covas e o Dória falando com a população. Enfim, falando de isolamento social, de ficar em casa, o rodízio dos carros. São Paulo, e aí eu vou tentar juntar tudo de uma vez só, mas você pode separar como você bem entender. São Paulo, a cidade e o Estado, está lidando bem com a pandemia? Eu digo quem governa. Sim. Olha, eu acho que eles estão tendo a preocupação de ouvir os cientistas e especialistas na área. Obviamente que o cidadão que não tá dentro do Estado não sabe de todas as decisões, mas me parece que há uma preocupação em ouvir os especialistas e tomar as decisões mais acertadas pra fazer a curva achatar, como se diz, e você não ter o colapso do quê? Do sistema de saúde. Porque o problema, Fábio, como você sabe, é o seguinte, o problema é a gente chegar numa situação em que o médico tem que escolher quem vai salvar e quem vai morrer. Porque aí é um drama social das pessoas morrerem em casa por falta de atendimento, ou chegar na porta de um hospital e não ter o respirador mecânico e ela precisar de um leite de TI. Quer dizer, todo o esforço é pra que a contaminação tenha um curso em que o sistema possa dar amparo e salvar as pessoas que tenham condições. Porque tem gente que vai pegar e, infelizmente, não vai sobreviver. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, a quase totalidade das pessoas, se receber o atendimento, escapa. É disso que nós estamos falando. E eu vejo um compromisso aqui das autoridades em tentar manter o sistema de saúde não estressado, como está acontecendo em várias cidades do país. Totalmente. Agora, se por um lado, então, São Paulo está conseguindo lidar com isso, a gente tem um presidente bastante curioso, para usar a palavra mais leve que a gente pode usar. Mas, Haddad, você, que sentimento te bate de saber que esse cara, despreparado, nocivo, ignorante, burro, agressivo, que sustenta o ódio, que grita com jornalista, que xinga, esse cara ganhou de você. Rapaz, sabe o que eu penso, Fábio? Eu vou além do que você está falando. Ele ganhou de 12 candidatos. É, vou agora também, também. Sabe, porque eu não fico com aquela... Primeiro, eu acho que política é um ambiente que te exige muita humildade. Você tem que entender que os contextos são complexos, as pessoas não detêm todas as informações para poder fazer as suas opções. Às vezes, um partido como o meu está numa situação mais difícil e aí se recupera. E aí tem uma dinâmica política com a qual você tem que saber lidar até para sobreviver nela, porque não é uma atividade comum. É uma atividade que exige couro, quando eu digo é couro mesmo, couro grosso, paciência, disciplina. Exige muitos atributos. Mas eu digo assim, bom, tá bem. A pessoa fala, não, eu não queria votar no PT. Mas você tinha outros 12 candidatos. Bolsonaro era um de 12 outros candidatos que não eram petistas. Então, para mim, a surpresa foi não o fato dele ter ganhado. Foi o fato dele primeiro ter ido no segundo turno. E ter ganhado de qualquer um que tivesse competido com ele. Porque eu, sinceramente, te falo isso. Eu votaria em qualquer um que estivesse disputando com o Bolsonaro no segundo turno. Até brinquei com os meus alunos outro dia. Eu falei, se pela glória do nosso senhor Jesus Cristo, o Cabo Daciolo tivesse ido no segundo turno, eu teria votado no Cabo Daciolo. Foi a eleição onde as pessoas não votaram necessariamente no Bolsonaro. Elas votaram contra o PT. Isso é o que se perde. Mas é isso que eu estou te falando. Mas eram 13 candidatos. O PT tinha um só candidato. Mas digamos que no segundo turno. No segundo turno as pessoas falaram, eu não vou votar no PT. O Bolsonaro, ele é meio doido. Ah, mas de repente ele nem é tão doido assim. As pessoas... Eu não estou dizendo que é o meu argumento não, tá? Mas muita gente fala assim, entre a certeza da corrupção do PT e a dúvida de que esse Bolsonaro é um maluco e talvez sozinho ele não consiga fazer nada, no fim das contas alguém de repente impede ele lá dentro, as pessoas preferiram a dúvida do doido do que a certeza da corrupção. Eu não acho isso. Eu vou te explicar por isso agora. Você não acha que as pessoas pensaram nisso? Não, não. Eu acho que tem gente que pensou, claro. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Primeiro assim, a evolução das investigações levou à conclusão, pelo menos das pessoas que acompanharam mais de perto, é óbvio que uma parte da imprensa jogava muita luz no PT. Mas se você fizer a conta, o que as investigações demonstraram? Que no sistema político, em todos os partidos, você teve problemas de financiamento eleitoral. Eu vou te dar um exemplo que, assim, como você está falando do PT, eu quero dar um contra-exemplo para mostrar que a coisa é mais complicada do que parece. Você, durante a campanha de 2018, você teve a prisão do governador do PSDB do Paraná, a prisão do ex-governador de Goiás do PSDB. A prisão do governador do PSDB de Minas Gerais. Ou seja, do PSDB você teve três governadores presos durante a eleição de 2018. Então, às vezes, a gente fala muito de PT, mas eu acho que o correto, e acho que a evolução das coisas permite dizer isso, você tinha problemas em todo o canto de financiamento eleitoral. Tinha problemas. Tinha gente que não se meteu com confusão, teve gente que se meteu com confusão. Independentemente de ideologia. Ou você acha que o partido ao qual pertencia o Bolsonaro, o partido do Bolsonaro era o PP do Maluf. Então, imaginar que alguém que participou do PP do Maluf, eu não estou dizendo que ele, mas não é possível imaginar que o PP não tivesse problemas de... Como, aliás, a Lava Jato demonstrou. Então, você não tinha partido em Columby. O que você tinha, em financiamento eleitoral, teve gente de todos os partidos que fez coisa errada, e teve gente de todos os partidos que não fez. Muitas vezes, não era corrupção, no sentido técnico da palavra. Eram outros ilícitos, que não são tão graves quanto a corrupção, mas que devem ser punidos, porque são previstos em lei. Então, o que eu acho é que a gente... A evolução do quadro, hoje, nos permite dizer o seguinte. Nós tínhamos um problema sistêmico, teve gente que graduou, mas errou, errou mais grave ou mais... Não importa. A legislação diz que aquilo não pode, então você não pode fazer. E teve gente, e isso também vale para todos os partidos, que não cometeu nenhum ato ilícito durante a sua vida pública. Então, eu acho que, quando você chega numa reta final como aquela, eu acho que as biografias de cada um de nós importavam. e não o carimbo de, ah, esse eu não vou votar porque é de um partido ou de outro. Porque àquela altura não era mais isso que estava em jogo. Era o destino do partido. Não, totalmente. Mas você está falando uma coisa agora, assim, todos os partidos têm, eu concordo 100%, realmente todos os partidos têm. Mas o seu lugar de fala é o PT. Claro. Você pode falar, e logicamente no PT teve um monte de casos de corrupção, a gente sabe disso. independente agora da gente falar o que foi, o que não foi, se fala muito de o PT não faz uma auto-crítica, uma auto-análise, esse é um problema. Quando você diz da sua biografia, lógico, com certeza, mas a partir do momento em que as pessoas te veem como um cara que antes de fazer alguma coisa vai perguntar para o Lula e o Lula estava preso, independente de por que estava preso ou não, mas quem manda de verdade é o Lula. O Lula está preso. O Haddad vai ser boneco do Lula. Nesse momento, não importa mais se é o Haddad ou não. O que importa é o Lula. Entendo também quem pensa assim, mas vamos combinar que antes de eu ser candidato a presidente, eu era advogado do Lula. Então, começa com o fato de que eu era advogado do Lula e como advogado do Lula, não só pelo fato de ter sido ministro dele e de conhecer o Lula e como ele trabalha, porque eu vivi com ele sete anos e o Lula nunca me pediu, mas nada que fizesse sombra a uma coisa. E eu gerenciei um dos maiores orçamentos da República. O Ministério da Educação, que tinha um orçamento de 20 bilhões quando eu assumi o Ministério, eu deixei o orçamento do MEC com 100 bilhões. Eu multipliquei por 5 o orçamento da educação do Ministério da Educação. E eu, gerenciando 100 bilhões, comprando de ônibus escolar a computador, livro didático a mobiliário escolar, o que você imaginar, eu nunca recebi um telefonema do Palácio do Planalto sequer para receber um empresário ou para atender uma pessoa ou para nomear um... Nunca. Você veja aí, o FNDE, que é um fundo da educação ligado ao MEC, tem um orçamento da ordem de 40, 50 bilhões. Já está sendo rifado pelo Bolsonaro para o Centrão. Eu nunca nomearia um presidente do FNDE indicado politicamente. Já não é. Foi indicado, mas o vice-presidente da Dilma era do Centrão. que o Temer, o Temer do PMDB, ele foi... O Centrão estava presente no governo. Não, não. Primeiro que o PMDB não é do Centrão. O PMDB era o maior partido do Congresso Nacional. É, tem razão. O Centrão é outra coisa. Segundo, tinha presidido o Congresso, tinha presidido a Câmara dos Deputados, era uma das pessoas com o maior trânsito dentro do Congresso Nacional. Então, uma coisa é falar do Temer hoje. Outra coisa é falar do Temer no momento em que, se você pegar as reportagens da época, eu nunca vi ninguém chegar e falar, não, o Temer... Nunca, realmente, nenhum jornal fazia uma reportagem sobre o Temer e contraindicá-lo para uma função pública importante. Pelo contrário, era uma pessoa enaltecida pela própria imprensa. assim como muita gente boa caiu pelo caminho. Você imaginava que eram grandes personagens que se revelaram... Mas a gente imaginava que o Temer era um grande personagem? A imprensa, sim. A imprensa o tratava como... A imprensa, se você pegar todas as reportagens da época... Não, estou te dizendo. O Temer era considerado uma das lideranças mais importantes do Congresso Nacional. Uma pessoa que transitava por... Foi presidente da casa mais de uma vez. Foi presidente da Câmara. Mas daí não tem os Renan Calheiro da vida, também era, e o Eduardo Cunha também era, e tinha um... O Eduardo Cunha, não. Nunca foi. Nunca foi. O Renan era, né? O Renan, no Senado, tinha muito prestígio, e tem muito prestígio até hoje. Mas o Eduardo Cunha nunca teve... Olha, não é muito distante a imagem que tinha o Temer da época do que o tratamento que o Rodrigo Maia recebe hoje da imprensa é muito parecido com o tratamento que o Temer recebia à época. É? É, muito. Aliás, com vantagens para o Temer à época, do ponto de vista da... Foi constituinte, foi deputado por muitos mandatos. Enfim, eu não estou querendo aqui... Eu só estou querendo dizer o seguinte... As coisas se revelam no processo. Então, quando eu ia ao Lula, eu era advogado do Lula e eu fui escolhido para... Olha, o Lula... O PT tentou que o Ciro fosse vice do Lula e assumisse a cabeça de chapa caso o Lula não pudesse ser candidato, caso fosse cassado. O Jacques Wagner, dois dias antes, foi domingo, na sexta-feira foi sondado para ser o candidato do PT. Eu vinha saber que eu era candidato do PT no domingo, dia 5 de agosto, que eu ia ser candidato a vice, porque nem a presidente estava definido. E, até aquele momento, eu era advogado do Lula, sou advogado dele, continuo acreditando que o Supremo Tribunal Federal vai julgar a suspensão do juiz Sérgio Moro. Eu li aquele processo de trás para frente, não achei um único indício de corrupção, de alguém ter, do Lula, ter sido ocupletado com uma troca de apartamento e uma reforma de um sítio que nem dele era. Ou seja, eu estou convencido de que a verdade vai ser restabelecida. Eu não estou obrigado a ninguém a acreditar em mim, porque isso não existe. Agora, se eu achasse diferente disso, eu ia chegar e falar, olha, eu estou fora, eu vou para outro canto, ou eu saio da vida pública, ou eu vou para outro partido, porque não dá para o presidente de honra do meu partido ter recebido um apartamento mequetrefe daquele como corrupção. Se eu acreditasse nisso, você pode ter certeza que eu não estaria nem no PT e talvez nem na vida pública. Mas eu não acredito que isso tenha acontecido, Fábio. Eu digo para você porque eu sei... Eu estou falando assim, é um cara que está falando... Alguém pode estar me ouvindo agora e falar, esse cara é louco, esse cara não sabe do que está falando. Mas uma coisa, eu quero que as pessoas estejam me escutando. Acredite, eu estou falando com o meu coração. Eu li aquele processo mais de uma vez, eu conheço ele de cor. Ali não tem prova em nenhum dos dois processos pelos quais o Lula foi condenado, não há provas de que o Lula recebeu uma vantagem em troca de um favor que ele tenha feito para qualquer pessoa. Ali não tem. Agora, podemos descobrir alguma coisa. Agora, a história, ela vai ser contada. O Intercept já começou a contar essa história. Nós vamos saber essa história. Um dia ela vai vir em toda a tona, como nós sabemos de 64 o que aconteceu, como nós sabemos em 45 e em 54 o que aconteceu. Nós sabemos a história. Ela vai ser contada, a verdade vai vir à tona. E eu acho que quando vier à tona, modéstia à parte, eu vou estar em paz com a minha consciência. de ter pago todos os preços que eu ainda pago, mas para estar do lado da minha, do que a minha educação manda fazer. A minha educação, a educação que eu recebi da minha mãe e do meu pai, dizem o seguinte, você não vai levar vantagem em cima da desgraça dos outros por oportunismo. Sabe? Mas tem uma coisa que você está falando, entendo, vou partir do pressuposto de que você, como você está dizendo, você acredita realmente nisso? Digamos que tudo isso que você está dizendo seja real, certo. Então, o PT tem um problema seríssimo de comunicação, no mínimo, porque se o Brasil, se a maioria do Brasil acredita que o PT tem esse monte de culpa, que aconteceu um monte de escândalo, se a população votou no Bolsonaro para não ter que votar no PT, a tática do PT, aonde é que vocês erraram, então? Para o Brasil odiar tanto o PT assim, a ponto de eleição lunático. Não esquece dos demais candidatos, mas olha, você está falando Não, não, estou dizendo do segundo turno, já, do segundo turno. Mas vamos lá, o PT não só demonstrou uma capacidade quase inacreditável, de levar um sujeito que não era conhecido do país em 20 dias para o segundo turno. E se não fosse a fake news, que o Bolsonaro derreteu de fake news as redes sociais, eu não sei se ele levava. Eu, sinceramente, não sei se ele levava. Porque, se você tirar o público evangélico, que era o alvo do Bolsonaro em cima das fake news, em quem não era evangélico foi pau a pau. Quer dizer, o que desequilibrou foram as fake news em cima do povo evangélico, sobretudo no estado dele, onde nós fomos dizimados, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Então, eu não sei se ele levaria sem ter tomado aquela facada, sem ter dramatizado aquilo. E, óbvio, liderava as pesquisas sem o Lula, a imprensa cobriu, ele não tinha tempo de TV e começou a decolar. E, no segundo turno, veio aquela bomba das fake news em cima da Manuela e em cima de mim. As maiores baixarias que você pode imaginar contra a minha família, uma coisa horrorosa. E deu o Bolsonaro. Agora, o PT demonstrou uma capacidade de enfrentar a situação, fez um candidato com 20 dias ir para o segundo turno com quase 30% e terminar a campanha com 45%. um ilustre desconhecido. Eu era prefeito de São Paulo. Eu tinha sido prefeito de São Paulo. O prefeito de uma cidade de repente virar um nome nacional. Essa é a força, na minha opinião. Agora, o Bolsonaro era deputado. Fábio, tem uma coisa assim. Quando você identifica um problema, pega o cara e pune, por exemplo, o Palocci. Real confesso, pegou cana, teve que devolver o dinheiro. Acabou, zerou. O cara está fora. O cara está em outro... O cara não entendeu o país em que ele mora, as obrigações públicas que ele tem. Então, o cara se desviou. Eu não tenho nenhum compromisso. Agora, eu falo do que eu sei. Eu fui e sou advogado Lula. Eu sei do que eu estou falando. Agora, a história pode me desmentir? Pode ser. Pode ser que apareça um elemento que eu desconheça. Agora, o que eu estou te dizendo é com a maior boa fé do mundo. porque a coisa mais fácil do mundo é você falar estou fora disso, não quero me envolver com isso. Agora, quando você vê que uma injustiça está sendo cometida, até onde vai o seu conhecimento, aí você tem até a obrigação de pagar o preço que for e ficar no lugar certo. E eu nem condeno quem pensa diferente. Você veja que quando você me perguntou, eu falei, tinham outros candidatos, eu acho que as pessoas tinham todo o direito de buscar alternativas. Eu entendo que esse bombardeio de informação que as pessoas receberam é muito difícil você penheirar o que é certo, o que não é certo. É muito difícil. Até para nós que estamos envolvidos com tudo, é difícil julgar. Então, eu fico imaginando para o cidadão que tem as suas atividades, tem a sua família. Não é brincadeira. Agora, eu acho, vamos ver o desenrolar das coisas, vamos ver até onde a gente vai com a verdade. se nós formos a fundo, eu tenho a quase convicção de que a história vai me dar razão, como há muitos que permaneceram no mesmo lugar. Eu entendo o seu posicionamento e para onde você está e de onde você está olhando. Mas você não acha que você está dentro de uma bolha petista onde, não, eu sei que todo mundo é inocente, todo mundo não, mas eu sei que, por acaso, o Lula é inocente, eu sei que as pessoas são inocentes e fomos até bem porque conseguimos lançar, ao mesmo tempo que o país está completamente dividido entre Lula e Bolsonaro, entre petistas e antipetistas, gerou essa polarização que até foi em algum momento o PSDB, PT, enfim, mas nunca me parece, talvez, vendo de agora, nessa força, mas a sensação que me dá o que eu ouço muito dizer de quem está de fora e não necessariamente de quem é Bolsonaro, não, mas quem é antipetista, é, eles estão lá dentro da bolha deles e não olham para o Brasil e o que o Brasil está dizendo, que ao mesmo tempo, se vocês tiveram 45% de votos na eleição, no segundo turno, também teve muita gente que votou, eu, por exemplo, não votei no Bolsonaro, mas eu não queria votar no PT, mas não tinha, na minha cabeça, não tinha outro jeito, ou votava num sujeito oligofrênico ou eu votava no PT e torcia, eu gosto muito de você, gosto muito da Manuela e falei, vou votar na pessoa, eu não acredito em partido, mas eu votei no PT com dor, pensando, a resposta que eu vou dar para o Brasil é, eu não estou nem aí para os casos de corrupção, não estou nem aí para o que está acontecendo, eu quero o PT de novo no poder, foi com muita dor que eu votei no PT, não em você e não na Manuela, mas no PT, e muita gente votou no Bolsonaro também com dor, dizendo, vou votar nesse maluco por causa do PT, então o que eu digo é, essa sensação de que o PT fez muita coisa para se manter no poder e que o Lula se transformou e quem estava perto dele falou coisas desse tipo, não atinge vocês, quer dizer, a tal da autocrítica não vai nunca passar por aí porque você sente que ao fazer autocrítica talvez signifique assumir alguns erros? Olha, eu até te agradeço essa pergunta, acho muito legal a forma como você coloca, mas obviamente você não, assim, você não, você talvez tenha lido uma ou outra entrevista que eu tenha dado, um ou outro texto que eu tenha escrito, mas eu sou uma pessoa que atua publicamente, eu sou colunista da Folha, eu dei dezenas de entrevistas para a Folha de São Paulo, eu escrevi um texto alentadíssimo na revista Piauí com depoimento sobre tudo que eu achava da política em 2017, que virou capítulo de livro, se você olhar as minhas coisas, você vai ver que está recheada de reanálises, de autocríticas, de ponderações que eu faço ao longo da história do PT e o primeiro ensaio que eu escrevi dizendo quais os riscos que o PT corria foi antes da posse do Lula, e eu dizia o risco do PT é na formação da maioria no Congresso, porque o país é patrimonialista, o país não tem uma separação clara entre esfera pública e esfera privada, isso é histórico no Brasil, não é de hoje, isso tem, desde o descobrimento, nós temos esse problema de uma falta de maturidade do Estado brasileiro, histórico, congênita mesmo, e isso é o maior problema porque nós não temos maioria no Congresso, nós temos 50, 60, 70 deputados, o número mais elevado que nós tivemos foi 90, em 500, então como é que nós vamos fazer um governo de coalizão? Eu falava, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser engolido pela máquina, então os meus textos até de alerta a problemas que poderiam surgir são antigos, é próprio da minha atividade de professor, eu sou docente de ciência política, ou seja, eu tenho que estudar esse tipo de coisa, separar... E você aforou o PT só engolido pela máquina? Ah, mas não tem dúvida, porque é o seguinte, a questão do... essa fragmentação partidária que nós temos no Brasil, que é uma das maiores do mundo, faz com que tanto o PT quanto o PSDB quando ganhavam a eleição, eles para compor maioria tem que sentar para conversar com os deputados que foram eleitos, porque eles foram eleitos tanto quanto você, você tem voto, eles têm voto, só que eles têm lá dos 513, você precisa de 308 para aprovar uma emenda constitucional, e aí como é que você faz? E aí as negociações são sempre muito tensas, muito tensas, e a busca de ocupação de espaço nos governos, você vê o Bolsonaro aqui dizendo eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com o sistema, ele está caindo no colo de quais partidos agora para evitar o impeachment? Ele está caindo no colo dos partidos do Centrão para evitar o impeachment, porque ele sabe que já cometeu crime de responsabilidade, ele sabe que o prestígio dele está caindo em função das irresponsabilidades dele na condução do país, ele sabe que as coisas estão complicadas, onde ele vai buscar respaldo? E agora os milicos ligados ao Bolsonaro, que eram todos empolados, dizendo que não, com a gente não, estão dizendo não, o Centrão tem voto, o Centrão são representantes, e tem mesmo, as pessoas que estão lá no Congresso Nacional, alguém votou, quem votou lá foi o voto popular. O drama, Fábio, o drama do Brasil é o seguinte, como é que você governa, como é que você governa com um tal nível de fragmentação parlamentar que você tem hoje? Como é que você coloca um plano? Eu fui prefeito de São Paulo, o prefeito de São Paulo tem que conversar com 55 vereadores, e já é difícil compor maioria. Imagina você 513 com 30 partidos representados. Então, eu não estou justificando, eu não estou aqui para dizer nós somos lindos e maravilhosos, fizemos tudo perfeito, não nos entenderam. Não, estou dizendo, a vida é dura, a vida é dura, mas o PT, quando governou numa situação de normalidade, entregou para o país coisas inestimáveis para promover cidadania, inclusive do ponto de vista de combate à corrupção. Não é por outra razão que o Moro, quando brigou com o Bolsonaro, fez elogios ao PT. cifrados, mas fez. Os outros governos apoiaram mais a polícia do que esse, por isso que eu estou saindo. Ou seja, o Moro saiu de vergonha. O Moro, que condenou o Lula, na minha opinião, sem prova, teve que admitir que o Lula fez mais pela Polícia Federal do que o governo que ele se dispôs a servir. Como é que você explica um negócio desse? Então, a vida é mais complicada do que parece. Sabe, eu acho que tudo, a gente não deve negar fatos, a gente tem que entender o que está acontecendo e aperfeiçoar o nosso país e a nossa democracia. Agora, do mesmo jeito que você está dando o melhor de você pelo país, eu tenho certeza que está, eu olho para você, independentemente de eu concordar ou discordar, eu falo, esse cara está engajado numa causa legal, ele quer o bem das pessoas, o bem do país, ele gosta de gente. Primeiro traço para o que eu reconheço uma pessoa é o seguinte, gosta ou não gosta de gente? Sabe? Porque o cara que não gosta de gente já está em outra faixa em relação a mim, pelo menos, eu já não discuto. O problema do governo Bolsonaro para mim, o começo de tudo é o seguinte, não gosta de gente, não gosta de gente que pensa diferente, que age diferente, que se comporta diferente, que tem a cor diferente, que tem o gênero diferente. Bom, então não gosta de gente, ele só gosta de gente igual a ele, então isso não é gostar de gente. Você é um cara que sabe, então eu vejo você imbuído, vejo mesmo, estou aqui, com muito prazer, mas eu queria que você entendesse que eu também estou, eu estou, eu saí de uma, eu tinha uma empresa, eu saí da minha empresa que eu ganhava dez vezes o que eu ganho, eu era consultor, eu era do mercado financeiro, era professor, deixei tudo isso para me dedicar a melhorar o país e eu acho que por onde eu passei, eu deixei um legado melhor do que quando eu cheguei. Ah, é perfeito, maravilha? Não, eu sou humano tanto quanto você, eu sou humano, eu não sou, agora, eu dei o que eu tinha de melhor e eu estou falando para você o que eu acho que é o melhor que eu tenho para te dizer em respeito a sua audiência que é enorme e que tem gente de todo tipo e que é ótimo. mas você acha que o melhor que o PT podia dar para o país ele deu? Olha, eu acho que o PT eu vou pontuar algumas coisas que são caras para mim. Para mim, o maior problema do país é desigualdade. tinha uma região do país inteira com 30% da população que era desconsiderada pela política desde os engenhos de açúcar no século XVII que nós nunca vimos mais o Nordeste respirar. Um nordestino sabe que quem mudou o presente e o futuro do Nordeste foram os nossos governos. Eu não tenho dúvida disso. Quem abriu, olha, eu fui, eu entrei com 18 anos numa universidade e nunca mais saí. Nunca deixei a universidade desde que eu entrei. Como graduado, mestrado, doutorado e professor. Eu não tinha preto na nossa universidade. Nem professor, nem aluno. Hoje, mais de 50% dos alunos de federal são negros. 65% são alunos egressos de escola pública. Sabe, então, a fome, eu lembro de quando tinha seca no Nordeste, o que tinha lá era pilhagem de supermercado. As pessoas tinham que invadir o supermercado para comer. Você nunca mais viu essas cenas de uma criança ser transportada em pau de arara. Então, eu acho que o legado do PT é muito considerável. Então, no balanço das coisas, eu acho que a gente deixou um legado importante. Claro que acho. Você acha que no balanço é muito mais positivo que negativo? Com certeza, não tenho a menor dúvida. E mesmo em relação a essa questão que para mim é muito cara, que é essa questão da dimensão ética, eu acho que as pessoas vão começar a pensar quando o Moro é obrigado a reconhecer que ali não tinha intervenção. Todo mundo podia investigar quem quer que fosse. Não tinha telefone, para com isso, deixa quieto, substitui fulano. Isso não existia. Tanto é verdade que a Lava Jato só existiu por causa da CGU, do TCU, da Polícia Federal e do Ministério Público. Nós nunca escolhemos alguém que não estivesse na lista tríplice do Ministério Público. por quê? Se a intenção fosse roubar, você vai botar um cara que foi eleito pela categoria no Ministério Público por quê? Se a intenção fosse, se a gente tivesse mal intencionado, se o governo tivesse mal intencionado, ia respeitar as instituições, ia respeitar a autonomia da controladoria geral, ia respeitar. Até os ministros do Supremo a gente escolhia gente que nunca passou na porta do PT? Acho que com a exceção do Toffoli que serviu ao governo, todos os outros eram pessoas que não tinham vínculo nenhum, praticamente nenhum conosco. Mas tudo que se fala do PT, você acha que é uma grande fake news que foi feita? Você acha que é tudo intriga da oposição? Não, como, por exemplo... Tudo não, vai para não dizer tudo, digamos que existe uma pequena porcentagem que não... Em algumas coisas eu completamente... Olha, vamos pegar o seguinte, quantos governos nós temos estaduais? Pô, nós governamos o Piauí, estamos no quarto governo, você não vai falar nada. Nós estamos no quarto governo da Bahia, você não vai falar nada. Nós ganhamos agora o governo do Rio Grande do Norte depois de séculos de oligarquia, uma mulher, a única mulher governadora do país, honradíssima, Fátima Bezerra, uma mulher impecável. Você tem o Wellington Dias, está no quarto mandato, você tem o Camilo Santana no Ceará? Aqui nós tivemos Erundina na Prefeitura, Marta Suplicy na Prefeitura, você nunca ouviu falar de nada. Nos 14 anos de presidência ouviu-os falar de muita coisa. Ouvimos falar, agora, ouvimos falar, agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, houve corrupção? Houve. O PT, o governo enquanto tal, ele se envolveu para evitar que chegasse a verdade completa. Nós governamos o país até 2015. Qual foi a atitude da Dilma, por exemplo, no sentido de fazer qualquer substituição ou qualquer manobra, no sentido, quem demitiu os diretores corruptos da Petrobras não foi a Lava Jato, foi a Dilma em 2012. A Lava Jato veio a... acho que saiu, veio a descobrir depois o que estava rolando. Então, Fábio, eu não estou querendo parecer... Nós estamos aqui falando uma conversa madura. Não aconteceu nada. Não, ninguém se envolveu. Não, a gente sabe que teve gente que se envolveu, a gente sabe que teve gente que errou, a gente sabe que tem réu confesso. Mas você está falando como se isso fosse uma pequena parcela do PT. É uma pequena na sua visão? É que você está falando... Nós estamos falando de pouca gente mesmo. Quantos petistas foram condenados? Nós estamos falando de pouca gente. Eu não consigo lembrar... Você tem, por exemplo, um presidente é preso. Aí vira uma outra coisa, uma outra população, né? Mas do Lula eu já falei. Do Lula eu já falei. E eu reitero o que eu falei. Então, porque eu sou advogado dele, eu sei o que está no processo. Então, tirando esse caso excepcional em que eu sou advogado e, portanto, eu conheço de cor e salteado, nós estamos falando de poucas pessoas que foram punidas, que foram pegas e punidas, né? Dentre as quais o Lula, do qual eu sou advogado e cujo depoimento eu reitero aqui para você. Então, mesmo no PSDB, é pouca gente, se você for pensar, que está envolvida e que está sendo investigada. Mas são pessoas com prestígio, né? Pessoas que governaram estados, pessoas que foram, tiveram no Senado, enfim, então, tem uma representatividade, uma visibilidade muito grande. Mas você sempre está falando de pouca gente, felizmente, até, né? Porque é sinal de que você, senão, ninguém faria política nunca mais, né? Mas você está me dizendo que esse monte de coisa que a gente viu já vinha de antes, por exemplo, o país, porque tudo bem, eu também entendo logicamente que a corrupção não foi inventada pelo PT, sei bem disso, mas potencializou-se a corrupção, o que a gente vê nos noticiários, na mídia, enfim, é que durante o governo PT no país, a coisa tomou uma proporção gigantesca. Por que que isso se deu? Por que que a gente não via falar tanto de corrupção de Itamar até Fernando Henrique? E por que que de repente o governo PT explodiu? O que que aconteceu? Que mídia foi essa para a corrupção? Não, primeiro assim, que todos os depoimentos dos diretores da Petrobras dizem que aquele esquema da qual eles participaram é antigo. Alguns fazem, alguns remetem até, remetem até a ditadura militar. E eu me lembro, eu era estudante, a gente falava muito da Petrobras. Aliás, o Paulo Francis, que era um grande jornalista à época, era dos que mais falavam da Petrobras à época. Então, a minha lembrança é de que a Petrobras sempre foi um lugar problemático. Por quê? Porque mexe com muito dinheiro. Mexe. Agora, o problema da escala é o seguinte, nós tivemos o pico de investimento público durante esses governos. Se você for pegar o governo de Minas, do que que ele está sendo acusado? da obra do centro administrativo. O Aécio acabou de ser denunciado pelo Ministério Público essa semana por causa da obra do centro administrativo, que era a principal obra do governo dele. Então, não é questão, é questão seguinte, a escala faz diferença, entendeu? A escala faz diferença. Agora, o problema não é, primeiro, você tem que cuidar para não ter corrupção, óbvio. O segundo é cuidar para quando tem o que você faz. Como é que você age em relação a ela? Se você tiver 0,01%, 0,1% de corrupção no teu governo inteiro é muito dinheiro. Porque os orçamentos públicos são enormes. Agora, como é que você agiu diante delas? Você manobrou, você quis se esconder, você estava envolvido pessoalmente, você tinha a temer porque se você não tem nada a temer, você dá rédea para quem está investigando e você vai chegar na verdade. Porque nós temos um aparato bastante razoável de investigação no Brasil. É um equívoco a gente imaginar que a gente está a pé nisso. Nós temos condições, nós temos uma polícia federal que foi muito equipada nos nossos governos, muito equipada. Isso é dito, se você fizer uma entrevista com o Valeixo que foi demitido e perguntar para ele quando que a polícia federal recebeu mais apoio institucional. Eu sei porque eu fiz essa pergunta para ele. E ele falou, nos governos do PT. Não sei se ele vai repetir em público, mas para mim ele disse. Então é isso, Fabio. Nós temos muita coisa para fazer, muito caminho para trilhar, sabe? Mas não existe essa... Existem problemas que precisam ser corrigidos, existem pessoas que precisam responder pelo que fizeram, fizeram muito mal ao país, mas isso está longe de ser um estigma de uma... É a mesma coisa que falar, o problema do cristianismo são os metodistas, o problema são os evangélicos, os problemas... Não, você vai ter entre os evangélicos pastores muito problemáticos, entre os católicos padres muito problemáticos, mas você não vai condenar a igreja católica por causa disso, você vai tentar depurar. O que o nosso Papa Francisco está tentando fazer é isso, reconhecer os problemas, mas não vai demolir a igreja por causa disso. Mas é isso que as pessoas falam que o PT não está fazendo, não está reconhecendo os problemas, e aí eu quero entrar no lugar que é... Muita gente diz também que se o PT não tivesse concorrido nessa outra eleição, o Bolsonaro não tinha sido eleito. Eu vou botar um carregador aqui que eu estou vendo que a minha bateria está indo para o... Aliás, pega para mim também, meu amor. Pronto. Acabei de pôr aqui para tudo seguro aqui. Muita gente falou que se o PT não tivesse concorrido na última eleição, por conta dessa cabeça dura do Lula e queria que o PT tivesse, você acha que o PT conseguiria, por exemplo, abrir mão de uma eleição como principal, digamos, que fosse vice? rodou-se muito a ideia do Ciro ser o principal e ter um vice do PT, enfim, você acha que seria possível o PT não ter um candidato à presidência em alguma eleição? Olha, em 2018, o Lula queria ser candidato e ia lutar pela sua candidatura até o último recurso. Ele não aceitava o julgamento do Moro, como não aceita até hoje, e falou eu vou lutar até o fim, porque não se trata nem mais só da eleição, se trata de tudo, de tudo que nós construímos coletivamente, da legenda, da minha biografia, de tudo, 50 anos de dedicação a esse país, eu vou lutar até as últimas consequências. E ele achava efetivamente que se a ONU, sobretudo ele tinha muita esperança que se a ONU desse a cartada que deu e dito o Lula tem que concorrer, que as autoridades brasileiras iam reconhecer o seu direito e ele ia poder disputar a eleição. Essa era a cabeça do Lula na época. Eu nem achava que isso ia acontecer. Eu. Mas não era eu que estava em jogo, era ele. E ele achava que, não, vamos lutar na ONU. Quando a ONU deu a liminar, dizendo, não é justo tirar o Lula da disputa, nós tivemos uma esperança. Eu mesmo não esperava que a ONU fosse se manifestar, como se manifestou. Mas aí, bom, aí na véspera de... Eu já tinha conversado com o Mangabeira Unger aqui na minha casa, inclusive. O Mangabeira, que é meu amigo, veio me fazer uma visita e falou, estou preocupado, nós vamos perder a eleição. E eu especulei com o Mangabeira, inclusive na presença de pessoas amigas. Por isso que eu falo isso, porque não foi uma coisa de... uma coisa confidencial, sabe? Acontece a história outras vezes. Falei, Mangabeira, eu não tenho mandato para falar em nome da direção do PT. Vamos lembrar que eu fui ser candidato 5 de agosto. Então, nós estamos falando de maio, junho de 18. Falei, Mangabeira, por que você não fala com o Ciro se ele toparia ser vice do Lula para formar a chapa? E na eventualidade do Lula não conseguir o registro, eu vou ser o primeiro a defender que se o Ciro fizer esse gesto, ele nos represente na eleição. E o Ciro já tinha falado comigo em janeiro, meses antes, dizendo que o meu sonho era ter você de vice. Ele tinha falado isso para mim. Inclusive, falando nos jornais, não é também nenhuma inconfidência. Meu sonho, ele chamava de dream team. Falei, se for Ciro Haddad, nós vamos ganhar essa eleição, vai ser líder, e tal, tal, tal. Mas como tinha o caso Lula para resolver, eu sugeri isso para ele. Falei, Mangabeira, por que você não conversa com o Ciro? Me dá um retorno. se vocês derem o sinal verde, eu tento construir internamente. Falo com o Lula, falo com a Gleisi, vamos ver se a gente constrói internamente. E essa proposta não foi considerada. não foi considerada por quem? Pelo PT, pelo Lula? Não, foi considerada pelo Mangabeira, que era o meu interesse. Ele falou, olha, isso não tem hipótese da gente aceitar. Nós não queremos ser continuadores do PT. Falei, mas não se trata disso, se trata de uma eleição. Você vai receber um apoio. E isso não prosperou. Mas eu quero crer que se tivesse havido uma sinalização forte nesse sentido, teria sido possível de maio a agosto construir o entendimento. Eu não posso jurar que isso ia acontecer, porque eu não sei. Mas eu acho que haveria espaço para isso. Haveria espaço para essa construção. Como houve espaço em 2014, a Dilma era presidente, queria se reeleger. E foi oferecido para o Eduardo Campos a vice na chapa da Dilma na condição que ele fosse o nosso representante em 2018. Representasse todo o campo progressista. Então, eu estou te falando de coisas... Sendo representante, desculpa, eu sou leigo nisso, ser representante se mantendo no partido. No PSB. Não, não, não. A ideia era que ele permanecesse no PSB, fosse vice da Dilma. Vamos nos lembrar que ele lançou a candidatura dele contra a Dilma. mas se ele estupasse seu vice da Dilma, ele seria o candidato da centro-esquerda em 2018 pelo PSB com o apoio do PT. Isso foi também conversado. Entendeu? E eu estou... De novo, eu não estou cometendo nenhuma inconfidência porque essas conversas circularam, inclusive pela imprensa, na presença de muita gente. Então, agora, o que o PT... Para o PT difícil negar a sua história, negar a sua construção, negar que desde 1980 a gente está lutando por um país melhor, sabe? Que a gente está fazendo... Fez o máximo enquanto esteve no governo para oferecer condições. Então, esse equilíbrio tem que existir também de quem quer o apoio do PT. Percebe? Sim, claro. Mas você não vai se negar, não vai se anular. O PT... O quanto mudou o PT de 1980 para o de 2016, vai? Quando a Dilma sai ali... O PT é o mesmo ou ele mudou muito? O poder muda? O poder sobe a cabeça, né? O PT... O PT, em geral, o poder, em geral, muda para pior e eu te explico por quê. Independentemente de você estar bem intencionado. Por isso que é bom você voltar para a oposição, sabe? Alternância de poder. A alternância, você ir para a base e ver o que está acontecendo na base, você ouvir as pessoas para aprender o que está acontecendo. Então, eu, como eu sou um democrata radical, sabe? Eu não consigo enxergar um mundo sem liberdade. Eu acho que isso é... O mundo sem liberdade é a negação da essência humana. Então, eu não consigo imaginar o mundo sem liberdade. Para mim, não é bom, sabe? A coisa do cachimbo entortar a boca. Isso é real. e não é por bondade ou maldade. Você não tem tempo de ouvir as pessoas. Você fica enredado em crises permanentes. Você tem que dar respostas imediatas para problemas estruturais. Então, você tem que ter um respiro, Fábio. Você tem que voltar para a planície, sabe? Para respirar outros ares, conhecer novas pessoas, ouvir críticas, processar suas respostas. Não, porque estavam querendo eleger um, outro, 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 elege um, elege um. Não, você tem que disputar para ganhar. Porque aí, é uma obrigação tua melhorar o teu opositor. Entendeu? A forma de você melhorar o desempenho da oposição é você tentar ganhar. Não existe um cara entregar. Então, você tem que disputar para ganhar e saber perder. Eu acho que o PT sempre soube perder. Sempre soube perder. Nós perdemos. em 89, perdemos em 94, perdemos em 98, perdemos em 2018. Eu nunca vi o PT não saber perder. Sabe? Não gosta de perder porque entra no campeonato para ganhar. Como Corinthians, como Palmeiras, como São Paulo, entra para ganhar. Mas sabe perder. Eu acho que nós sabemos perder porque o PT, ao contrário dos partidos tradicionais da esquerda longínqua, o PT nasceu do moderno sindicalismo, das comunidades eclesiais de base, da universidade. O PT nasceu respirando liberdade. Então, ele tem um compromisso com essa... Então, ele sabe perder. Mas aquela coisa de ter mudado, você acha que mudou? Você acha que o PT... Não. Quando eu digo mudar, claro, todos mudamos, nos adequamos aos novos tempos. Eu quero dizer no sentido mais de perder a sua essência. Eu acho que você perde um pouco do tato, você perde a química que garante uma troca mais intensa com a sociedade. Você fica muito tempo no poder, tem esse problema. Então, voltar é uma coisa boa. Mas também tem um lance que eu queria explorar um pouco com você, que é a sociedade mudou muito também. Muito, muito, muito. Aquela sociedade dos anos 80, sabe, ela também se transformou. Você tem fenômenos novos com os quais você sabe lidar pouco. Você tem novas igrejas surgindo, novos credos surgindo. Você tem um compromisso com a democracia menor. Você teve uma crise em 2008, mundial, que mudou os paradigmas. No mundo inteiro, líderes populistas de direita emergiram. Você tem tensões nacionalistas mais intensas. Você tem o recrudescimento da intolerância. Então, aquela quadra, nós sabíamos lidar melhor com ela. O fim da ditadura, o começo da democracia, as liberdades. Nós estamos vivendo um quadro histórico diferente e eu acho que nós não temos os elementos todos para saber lidar. Nós vamos ter que aprender a lidar com eles, porque ficou mais complexa a sociedade. Até o mundo do trabalho mudou demais. Você teve uma desindustrialização, você teve precarização do trabalho, os vínculos formais de trabalho derreteram, você tem uma informalidade enorme, você tem gente que nem sonha em se sindicalizar, em se associar para defender os seus interesses, porque está atomizado na sua atividade, não tem relação. Você tem um outro padrão de comunicação que não é mais TV e rádio, que é rede social, que é outro perfil. Você tem uma segmentação de públicos que você não tinha na época das grandes audiências. Mudou muito, mudou muito a sociedade. Então, o PT mudou? Mudou. Porque ficou muito tempo no poder e isso acaba prejudicando a sua relação com a sociedade. Você perde a aderência, mas também a sociedade mudou, o que agrava o primeiro problema. Porque se a sociedade não tivesse mudado tanto, talvez a gente, tendo mudado um pouco para pior, não tivesse descolado tanto. Mas a sociedade mudou muito. Então, tem sido bom. Eu voltei a ler muito mais do que eu... Imagina, eu passava... eu passei 20 anos da minha vida, pelo menos 4, 5 horas por dia, numa biblioteca, fazendo graduação, mestrado doutorado. No governo, você lê relatórios. É outro... Não dá. Imagina. Deixa eu te falar um negócio. O Instagram vai cortar agora, eu vou sair e vou voltar só para a gente finalizar, pode ser? Mas eu saio também. vai sair, porque automaticamente com uma hora ele corta. E daí eu volto e... Eu saio e volto em um segundo, para quem está acompanhando também voltar para seguir a gente, para a gente finalizar. Espera aí. Vamos lá. Muito bem.